Vem que eu love, love, vem que eu love Me ligar no iPhone Me ligar no iPhone Me ligar no iPhone Me ligar no iPhone Quando eu seguro, tomo, me sinto um high Me ligar no FaceTime Fica à vontade Tu sabe que eu só quero tudo Aí amor, tu sabe que eu só quero você, né? Vem pro meu Esqueci esses caras Não sabem de nada Me falo olhando na minha cara Se quiser pé toda branca Depois você fica toda pela Vem de mim, vem, vem, vem Amor, amor, amor Amor... Oh, oh, oh. Oh 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 É o time for your heart É o time for your heart I can't stand I wanna be a pro ire For you Oh 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 Could smell such a wish and bear It a truly game I know you made Mas não é fácil, mas não é fácil Me dá com todas as traumas Yeah, F.N. Rose, work on those doors pra mim F.N. Rose, work on those doors pra mim Yeah Você quer montar em ver? A gente como se fosse o outro F.N. Rose, work on those doors Quanto você vê no sol de o vestido Eu tenho que ir pra ninguém, mas não tem medo Mas não é fácil, mas não é fácil Me dá com todas as traumas Me dá com todas as traumas A gente como se fosse o outro F.N. Rose, work on those doors Obrigado.